Tcharam E ae pessoal que é o nosso canal Todo mundo com você Eu sou o César Cardoso Eu sou a Juliana Barbosa Eu e a Ascara da Lirela E esse é o canal não existente Roda a vinheta Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Muito bem-vindos É isso aí galera E hoje estaremos começando mais um vídeo Hoje vai ser tipo um desafio aqui no nosso canal O desafio vai ser como? Vai ser o seguinte Eu por exemplo vou falar duas palavras E elas vão ter que contar uma história com essas duas palavras que eu falei Tudo no improviso E no meio da história delas eu vou falar mais umas três palavras aleatórias Ela vai contar as palavras no meio da história E a gente tem que ir desenvolvendo uma história E a gente tem que ir desenvolvendo uma história aqui A gente não sabe o que vai dar Então acompanha com a gente Ela vai começar e nós vamos ter que falar Então vai lá Ai que medo Começam Arroz e areia Estava andando na praia Olhei para a areia Olhei para o lado e achei um copo de arroz Comi o arroz todinho E quando vi Acabei me esgasgando com aquele arroz Lua E olhei para cima e vi uma lua muito linda A lua ela era muito brilhante Maravilhosa O céu então Porboleta Porque não estava andando Ai eu falei Ai que preguiça Se não é uma semana Vou olhar no meu espelho Ver se eu estou bonita Quero sair Vou sair Bicicleta Me arrumei Me arrumei Pensei Vou sair com a minha bicicleta Porque não dá Peguei minha bicicleta Maquiagem Ai eu falei Não deixa eu voltar Eu não sei se eu maquiagem Voltei para casa Para me maquiar Claro né Banheiro Ai eu caí Caí de frente do banheiro E minha avó estava cagando nos banheiros Que pericórdia Eu falei Que pericórdia Agora o que eu faço Meu celular tocou Era minha amiga Alô Amiga Ai ela falou Vem aqui correndo E eu o que Caí na frente do banheiro Arroz Ai eu falei Não peraí Eu estou com fome Vamos comer um arrozinho Antes de ir Porque no rolê Está sem grana É a crise Pessoal Vou aprontar Aliança Travesseiro Eu estava com a minha aliança E coloquei ela no travesseiro Quando de repente Eu olhei para fora Troféu E olhei o meu troféu Em cima da estante Ele caiu no chão E quebrou Ai eu olhei para a televisão E estava passando comercial Abajur Abajur E eu olhei Nossa Que abajur bonito Mas na realidade Abajur de travesseiro Que estava passando Abajur de travesseiro Eu saí correndo E fui direta para o banheiro Porque me deu uma dor de barriga Eu precisava fazer cocô E copo Eu olhei assim Eu falei Não tem nada para limpar Eu vou pegar esse copo No meu bumbum Eu vi que ele estava todo enrolado de cocô Oh meu Deus É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado do nosso vídeo Se você gostou Você já sabe Você vai fazer Você curte Comenta Compartilha Se inscreve aqui no nosso canal E lá no Facebook Curte a nossa fanpage E é isso aí E é isso aí Canal Não Existente TV Estaremos postando tudo Lá na nossa fanpage Então você corre lá Você deixa seu like Você comenta Enfim galera Façam lá aí Porque o canal aqui é de todo mundo Então Pessoal Tem muita gente pedindo Para a gente mandar beijo Mandar abraço É que assim Como a gente É muita gente A gente às vezes acaba não anotando Mas todos vocês Que tem mandado beijo Para a gente Dando palavras de carinho Para a gente continuar Dando essa força Um beijão Um beijo no nosso canal Todo carinho do mundo Nós amamos vocês Que Deus abençoe Sempre a vida de vocês Entendeu E amamos vocês Então é isso aí galera Então Até o próximo vídeo Um forte abraço